Filhinha, escute meu verso do fundo do coração Quando comecei a cantar, tu foi minha inspiração Te ensinei muito respeito, carinho e educação Hoje tu está aprendendo a gostar do que é bom É com alegria que eu chamo para cantar comigo a minha princesinha, minha filha Chega pra cá, Lana Deixa comigo, meu pai Meu pai, escute o que eu disse Tu és meu melhor amigo Respeito, educação, coisas que aprendi contigo Tu me ensinou a cantar Nunca mais eu fiquei triste Cantar e tocar, coordenar é a melhor coisa que existe Filhinha, vai meu conselho Conselho para o seu peito Tratar bem a todo mundo Nunca pisa em ninguém Respeitar todos os fãs Sempre falar a verdade Alguém só me ensina a vida Com respeito e humildade Eu faço sempre o que tu fala Eu guardo na minha mente Sou igualzinho a você Faço versos no refém Eu sempre estou te escutando Tu sempre foi meu espelho Obrigado pelo conselho E assim eu sigo em frente A todos os pais deste mundo Aqui vai o meu recado Tratar bem dos seus filhinhos Pra nunca ser desprezado Ensinar os bons caminhos Pra não seguirem errados Cantar com você filhinha É um sonho realizado Meu pai eu sempre respeito Desde quando era de mim Caráter e humildade Eu sei que o senhor tem Lutando e trabalhando Sem nunca ofender ninguém Cantar e gravar contigo Era o meu sonho também Música Música Amém.